Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje eu quero te perguntar o seguinte, até que ponto vale a pena ter um site? É isso mesmo. Me fizeram essa pergunta que me fez refletir. Até que ponto vale a pena você investir tempo e recurso para desenvolver um site? Se existem hoje Facebook, Instagram, Twitter, entre outras plataformas sociais aí. Bem, para responder essa pergunta, eu acho que a forma mais inteligente de responder essa pergunta é nós pensarmos na jornada do cliente. Como que o cliente toma a sua decisão de compra? Isso serve tanto para site quanto para loja virtual. Sabemos que Facebook, Twitter, entre outros, eles não são indexados de uma forma brutal assim no Google. Ou seja, você não vai pesquisar algo no Google e vai encontrar um link do Twitter, por exemplo. Às vezes você encontra, às vezes não. Você não vai digitar no Google uma coisa qualquer, uma comparação e vai encontrar um post do Facebook. Às vezes você até encontra. Mas, para responder esse questionamento, se vale a pena ter um site, é interessante você pensar, primeiro, como um empreendedor, como um empresário, uma pessoa de negócio. E você pensar também na jornada do consumidor. Flávio, ok, eu já entendi isso, mas lá no Facebook eu coloco dinheiro lá e pronto. Não preciso de ter um site. Pois bem, vamos falar primeiramente do Facebook, então. O Facebook, todos sabemos que as entregas orgânicas dele são bem limitadas. É limitada a entrega orgânica do Facebook. E quando você faz uma publicidade ali, aquela publicidade do Facebook aparece para pessoas que estão no seu target, ou seja, pessoas que estão no seu público-alvo, mas que essas pessoas não estão no seu momento de compra. O que significa isso? Eu, Flávio, estou aqui navegando no meu Facebook, só que eu não estou pensando em comprar nada. Eu não vim aqui no Facebook para ver se aparece uma publicidade para mim. Eu vim aqui para passar o tempo. E quando você interrompe, você quebra esse momento, você está gerando ruído na comunicação. Por isso que se fala muito hoje em Native Ads, que nada mais é do que uma publicidade que não é publicidade. Ela é nativa. O Native Ads é muito feito entregando um conteúdo de valor. Só que veja bem, você entrega um conteúdo de valor dentro de uma plataforma que é um site. Você percebe? Então, beleza. Você está fazendo suas publicidades ali no Facebook, mas você tem que levar esse target até alguma página. Você pode levar até mesmo num Canvas dentro do seu Facebook. Se você não sabe o que é Canvas, é uma espécie de aplicativo dentro do seu Facebook. Beleza? Então, a pessoa vai tomar uma ação ali, uma ação que você pediu. Beleza? Seja comprar um produto, seja cadastrar um e-mail marketing e por aí vai. Pois bem, como eu disse, a pessoa não está no seu momento de compra no Facebook. Ela está ali para passar o tempo e se divertir. Isso também serve para o Instagram, isso também serve para o Twitter. Beleza? O Instagram, ele desperta o desejo nas pessoas. Porque a pessoa que está ali no Instagram, ela vai vendo as fotos, vai vendo, vai vendo, vai vendo, e de repente aparece uma fotinha bonitinha e que desperta o interesse. Isso também acontece no Facebook, desperta o interesse. Porém, que a pessoa não vai para essas redes sociais com o intuito de comprar alguma coisa. Beleza? Raramente, eu particularmente nunca encontrei uma pessoa que fala assim, ah, eu vou ali no Facebook para ver se eu encontro alguma coisa para me comprar. Beleza? Ah, eu estou precisando de comprar um tênis novo e vou ali no Facebook e ver umas promoções. Ainda não chegamos nesse nível. Então, quando nós saímos um pouquinho das redes sociais e passamos para o outro lado da moeda, que são sites, blogs, nós começamos a entrar na jornada do consumidor. Você não está vendo essa tela do Google aqui à toa? Eu não coloquei essa tela do Google aqui. Eu coloquei essa tela do Google aqui de propósito. E a jornada do consumidor começa exatamente nessa janela aqui no Google. Eu trouxe um estudo, uma coisa que aconteceu comigo, uma situação que aconteceu comigo que eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês entendam a importância de você ter um site e a importância de você ter um blog. Beleza? E aí você mesmo que está assistindo esse vídeo, tire suas próprias conclusões. Se vale a pena ter um site. Então, o que aconteceu comigo? Eu estava precisando de uma alternativa para o Photoshop. Não que eu não goste do Photoshop. O Photoshop é excelente. Porém, que eu precisava de uma alternativa com custo-benefício melhor e que eu pudesse comprar e que cabesse no meu bolso. Esse era o plano. Eu fui para o Facebook para procurar isso? Não. Eu fui para onde? Para o Google. Então, eu cheguei no Google e digitei. Digitei aqui. Alternatives Photoshop. Ou seja, eu quero alguma alternativa para o Photoshop. Eu não quero utilizar o Photoshop sem ser original. Eu quero utilizar um programa original. Um programa que eu possa comprar, que eu possa pagar. Beleza? Eu quero isso. E aí, eu vim para o Google e digitei alternativas para o Photoshop. Veja bem. Não me apareceu em nenhum momento nenhuma empresa querendo me vender nada ainda. Por quê? Na jornada do cliente, nós temos uma etapa que é a etapa do conhecimento, do autoconhecimento. O cliente, muitas vezes, ele precisa de algo, mas ele vai para a internet para descobrir as possibilidades. Beleza? Por isso que eu falo que é muito importante o trabalho de produção de conteúdo. Então, eu vim para o Google e digitei alternativas para o Photoshop, que é o que eu estava procurando. E aí, eu cliquei nesse site. Ainda está até com a corzinha diferente. E aí, eu comecei a passar o olho. No primeiro momento, eu já vi a Affinity Photo. Opa, me chamou a atenção. O que me chamou a atenção nessa imagem? Olha a importância de uma imagem dentro de um post de um blog. Eu vou confessar que o que me fez parar nesse momento, nesse blog, foi a imagem. Por quê? Como eu queria uma alternativa para o Photoshop, eu bati um olho num software que tinha um layout do Photoshop. Eu falei, poxa, isso é legal. E aí, eu desci um pouquinho e vi. Plataformas Mac. Fiquei triste, porque eu não uso Mac. E aí, continuei olhando. Vi aqui, Mac, mais Mac. E pronto. Falei, gente, será que só vai ter para Mac? E olha o que eu fiz. Eu peguei esse nome aqui e digitei no Google. Affinity Photo. E olha onde que eu fui parar. No site do desenvolvedor. No site da empresa da Affinity. Eu vou tirar aqui, vou entrar na Home mesmo. E eu entrei no site da Affinity. E olha o que eu encontrei. Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Workbook e Affinity Apple Design Awards. Beleza? Edição Fotográfica Profissional para iPad. Falei, poxa, só para iPad? E agora disponível para Windows. Eu falei, uau, eu quero isso. Aí eu vim aqui no menu e procurei a solução. Falei, beleza. O que eu estou precisando? Não estou precisando só de foto? Não, estou precisando de um switch para designer. Então eu vim aqui, desktop, Affinity Designer desktop. E olha só o que me apareceu. Compre agora somente por 39 dólares. Falei, uau, gente. Eu vou ter o meu software original. Não vou mais precisar de usar de outros meios, digamos assim. E aí, eu descendo aqui. E tinha muito, muito, muito tempo que eu não tinha o Photoshop instalado. Justamente porque eu me recusava a instalar ele se não fosse o original. Eu cheguei até a pagar uma vez o Photoshop Cloud. Só que como eu não uso todos os dias. Eu falo, poxa, se eu usar duas, três vezes. Eu já saí no prejuízo, né? Eu não quero algo que eu tenho que pagar uma mensalidade. Eu quero algo que eu tenha e que eu possa comprar estilo Photoshop mesmo. Se eu pudesse comprar o Photoshop. Se eu tivesse recurso para comprar o Photoshop. Talvez eu comprasse o Photoshop. Beleza? E olha que interessante. Eu caí numa página de um software americano, né? Eu acredito eu. E está todo em português, né? E aí, rodando aqui, eu fui vendo uau, né? Um monte de coisa legal e tal. Fui tomando conhecimento das coisas. E... E aí, o que que acontece? Tem uma parte aqui, ó. Tem uma parte aqui que é interessante. Tá, vou clicar aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. Lista de recursos completos. Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Suporte total ao Photoshop. Suporte total a... Illustrator. EPS. SVG. Eu achei isso incrível. Por que que eu tô falando desse programa? Eu não tô fazendo jabá dele pra vocês. Eu tô falando que a jornada do consumidor, ela não... Eu não caí direto no site da Affinity. Eu caí num blog. Eu não caí numa página do Facebook que tava fazendo uma publicidade. Eu caí num blog. Foi lá que começou a minha jornada como cliente. E aí, depois, o que que eu fiz? Eu sabia do programa. Ele tava... Ele funcionava pra mim. Fazia sentido eu comprar ele. Só que eu queria saber se o investimento valesse a pena. Então, sabe o que que eu fiz? Eu coloquei isso aqui, ó. Olha só. Aí eu coloquei Affinity... Affinity... Opa, desculpa. Affinity Designer. É bom. Aí aqui, eu coloquei. Chegou Affinity Designer. Já podemos esquecer o Illustrator ou o Photoshop? Olha só, novamente, a jornada do consumidor. Olha só isso aqui, ó. Testamos o Affinity Designer. Illustrator que se cuide. E olha só. Novamente, caindo em blogs. São opiniões de blogueiros que estão tentando me influenciar. Então, eu vou clicar. Na verdade, eu já cliquei. Eu já conheci. Já entrei em alguns blogs ou outro. E aqui fala, ó. Nos últimos tal, tal, tal. Foi disponibilizado o beta do tal, tal, melhor. E aqui conta uma historinha do Affinity Designer, né? Aí fala que tem que esperar a versão oficial lançada em 2017, beleza? Adobe que se cuide. Ou seja, é um software recente, mas que a comunidade já testou. E aí, o que que eu fiz? Eu li esses blogs. Li aqui o review deles. E cheguei à conclusão de que, pra mim, fazia sentido. Aí, aqui, a menina colocou aqui, ó. O Affinity Designer é um ilustrador de vetor que funciona. Deixa eu fechar essa publicidade aqui. Que funciona somente em Macs. Na verdade, funciona em Windows também. Mesma linha, tal, tal, tal. Aposta na marca para desbancar o Photoshop. O aplicativo é pago. Ideal para designers profissionais. E olha só. Esse é o Affinity Designer. Ele tem a parte de desenhar, que é a espécie do Illustrator, né? Da Adobe. Ele tem a parte da foto, né? Que é a espécie do Photoshop. E eu consigo fazer tudo com ele. E o meu software é original. Ele é 100% original, né? Por quê? 39 dólares, pra mim, fazia sentido pagar. Ok? Pra mim, fazia sentido. Então, aqui, na Escola Ninja WP, nós temos o Affinity Designer em todos os computadores. Então, eu queria trazer isso pra você, pra que você reflita sobre a jornada do cliente, né? O quão importante é você produzir um conteúdo de valor, um conteúdo que faça com que as pessoas tomem a melhor decisão possível. E não aquele conteúdo que tenta enganar as pessoas. Influenciar é diferente de enganar. Enganar é quanto você se afilia a um produto que você não acredita, que você não conhece, que você nem usa, e aí você escreve um monte de coisa sobre aquele produto, inflando o ego daquele produto, você indexa no Google, aparece em primeiro lugar, e as pessoas compram. E aí você está enganando as pessoas, pura e simplesmente, para ganhar os seus trocados de afiliado. Beleza? Isso não é um produto, isso não é um conteúdo de valor. Um conteúdo de valor é quando você digita no Google, por exemplo, alternativas para o Photoshop, e as pessoas explicam o que é, né? O que é aquele produto, pra que que serve, né? Pra que tipo de sistema operacional. Em momento algum, a pessoa está te vendendo um produto, está te falando, compre agora, é a última chance, se você não comprar agora, não vai comprar nunca mais, vai fechar o carrinho, nada disso. Isso não é um conteúdo de valor. Isso aí são puras técnicas de gatilhos mentais pra te forçar a comprar algo que muitas vezes você não precisa. Então a minha dica pra você, a minha... Resumindo, se me perguntasse, Flávio, vale a pena ter um site? Eu falo, com certeza. Porque hoje, em pleno século XXI, você, empreendedor, empresário, você precisa de ter um site, um blog para comunicar com a sua audiência, escrever um conteúdo de valor, um conteúdo que ajude as pessoas a tomar a melhor decisão. Se a melhor decisão for comprar o seu produto, que você explique o motivo disso. Deixe claro, olha, a Escola Ninja WP faz isso, nós prestamos serviço assim, e assado. Em momento algum, eu estou falando, se você não comprar até as 23 horas e 59 minutos do dia de hoje, você não vai comprar nunca mais. Isso não é os nossos valores. Beleza? Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Você tem que pensar na jornada do consumidor como um todo, como o seu consumidor chega até você, né? Como o seu consumidor navega na internet. Como que você vai saber isso? É muito difícil de você saber isso. Beleza? Mas, você consegue saber isso através de Google Analytics, saber isso através de algum software de métrica que você utiliza. Às vezes, perguntar às pessoas quem é o seu target, né? É mais fácil você entrar no seu Facebook, já que você gosta tanto do Facebook. Chega no Facebook, lista umas 5 pessoas que podem ser o seu target, e pergunte a elas, Fulano, quando você vai comprar um produto X ou Y, o que você faz? Qual que é a sua primeira coisa que você faz? Você vai para o Google, você liga na loja, o que você faz? E aí, você vai perguntar a 5 pessoas, e dessas 5 pessoas, você vai fazer a comparação. Espera aí. 4 a cada 5 pessoas vão para o Google. 3 a cada 5 pessoas vão para o Google. Elas vão para o Google, e elas digitam isso, isso e isso. Elas fazem isso, isso e aquilo. E, a partir daí, você consegue entender qual que é a jornada do seu consumidor. Eu vou falar, sabe qual que é a jornada do consumidor da escola Ninja WP? Muitas vezes, são pessoas que estão em busca de resolver algum problema, seja ele qual for no WordPress. Então, a pessoa vai para o Google e digita, por exemplo, como usar, sei lá, o Yoast SEO. Vou dar um exemplo. Como usar o Yoast SEO. E a pessoa, muitas vezes, vai para o YouTube, beleza? E aqui no YouTube, ela tem contato dos conteúdos da escola, beleza? Aí, ela digita, por exemplo, sei lá, curso de segurança para o WordPress. Vou dar um exemplo. Curso de segurança para o WordPress. E aí, ela encontra a escola, ela encontra os nossos vídeos, ela vai para o YouTube, encontra mais conteúdos nossos, né, a respeito do assunto. Então, o consumidor que usa a escola Ninja WP, ele vai para a internet para pesquisar algum conteúdo, e muitas vezes, nós já produzimos um conteúdo em cima disso. E esse conteúdo está onde? Está no nosso YouTube. A pessoa tem contato com a nossa empresa pelo YouTube, e aí, ela fala, beleza, eu quero saber o que mais essa empresa tem para me oferecer. E aí, ela entra no nosso site principal, e aí, ela toma ciência, né, dos nossos conteúdos, ela tira as dúvidas dela, entra no chat, e aí, ela, no seu melhor momento de compra, ela faz a assinatura dos planos da escola Ninja WP para ter acesso a outros conteúdos. Beleza? Então, basta você parar um pouquinho e pensar como que o meu consumidor compra. E aí, você vai ter a sua resposta, né? Vale a pena ter um site? Sim, vale a pena ter um site. Vale a pena ter um site, vale a pena ter um blog, e por aí vai. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo do canal da Escola Ninja WP. Um abraço!